Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Na nossa oração da noite, trago mais uma parábola. Três jovens estavam ali, juntos, e foram falar com o Frei João. Perguntaram o seguinte, Frei João, a palavra nos diz, enchei-vos do Espírito Santo. Mas como é que a gente pode fazer isso, Frei? E o Frei lhes entregou uma peneira e disse, olha, vão até o riacho e encham essa peneira com água. Quando vocês conseguirem, vocês vão ter a resposta. Então os três jovens gostaram ali do desafio, mas ficaram, acharam estranho. Mas foram até o riacho e chegando ali no rio, começaram a tentar. Um deles desabafou. Olha, eu não entendo, Frei João, é impossível encher essa peneira com água. Vamos embora daqui, senão a gente vai ficar o dia todo. Olha, eu coloco a peneira na água, quando eu tiro, a água sai pelos buracos da peneira. Então não tem como. O outro amigo concordou com o primeiro e reclamou. Olha, eu também acho, eu acho que eu vou embora, eu não vou ficar aqui não perdendo meu tempo. Sendo que isso é impossível. O Frei João nos deu uma tarefa que a gente não pode realizar. Horas mais tarde, o Frei João foi até aquele rio e encontrou apenas um dos jovens que estava ali mergulhando a peneira e levantava repetidas vezes. E pensando, meditando em seu coração. E ao ver ali o Frei, o jovem disse, Frei, quando eu mergulho a peneira no rio, ela fica cheia. Mas quando eu tiro, ela esvazia. E o Frei, com um sorriso no rosto, disse, Mas essa é a resposta, meu jovem. Você só pode ser cheio do Espírito Santo, enquanto permanecer mergulhado nele. Portanto, que a gente possa estar sempre mergulhado no Espírito Santo de Deus. Vamos permanecer com Ele. E Ele vai nos encher da Sua graça, do Seu amor, da Sua misericórdia. É como esta, como uma videira. Nós somos os ramos. Se o ramo sai da videira, ele apodrece, ele morre. Portanto, temos que permanecer unidos a esta videira para crescermos e darmos bons frutos. Unidos ao Espírito Santo de Deus, alimentados diariamente com esta seiva da videira, que é o Espírito Santo de Deus, correndo em nossas veias, em nossas vidas, no nosso dia a dia, agindo em nós, através de nós, através das nossas atitudes. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.